Tem picanha, tem maminha, tem lagarto, segunda de carnes, no Bonanza é mais barato. Tem alcatra, tem filé e tem patinho, tão fresquinho, tão gostoso e o melhor é o precinho. Cochão duro 12,49, alcatra 16,49, cochão mole 13,98, contra filé 16,79, salsicha hot dog Wilson 3,39. Ofertas válidas para o estado de Pernambuco. Isso é um fato, segunda de carnes, no Bonanza é mais barato. Tchau.